Nessa noite, te oferecemos, Pai, o nosso louvor São esses adoradores que o Pai procura Apenas pra mim, não tarda a promessa da tua família Que até lá sejamos encontrados em tua presença Escondidos debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Tu és o dono da igreja, a noiva, Senhor Está para ser esposado por ti, o legítimo, o noivo judeu Nosso coaz, nosso retentor, nosso resgatador, amém? Amém! Firme as promessas do meu Salvador Cantar e louvorizar meu filhador Vim na dispensação do seu amor Firme nas promessas de Jesus Firme, firme, firme Firme nas promessas de Jesus Vim na dispensação do seu amor Vim na dispensação do seu amor Vim na dispensação do seu amor Sim, firme nas promessas de Jesus Minha pátria para Cristo Eis a minha petição Minha pátria tão querida Eu te dei meu coração Eu te dei meu coração No tesouro, na formação Eu curti o meu amor Brasil Que o meu Deus descansa A dispensação Te dispense Em meu amor Eu te dei meu coração Na minha terra Nesta terra No Brasil Sabe, ó terra Te rio, te canto Te rio, te comando Te rio, te rio Te rio, te rio Tão belo e tão forte Te rio, te rio Te rio, te rio Te rio, te rio De rio, te rio De rio E o sol E odor E o destino É viver Entre festas O progresso A paz e o amor Tira a salvação Quando o meu exerido Tô com a nossa Tô com medo e tão forte Chegaremos de flores do frio No Brasil, sentinela no norte E ao lixar de marilé neste brilho Referimos mil vezes a morte Som de Deusa Minha Mãe Minha Pátria Valor Som de Deus Na minha terra Ele virá e cumprirá tudo o que pode ter Sua Santa Palavra Sim Firmir 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 Nas colas a de Jesus Com Deus Firmir 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 Firm nas promessas de Jesus Aleluia, toda igreja! Firm nas promessas de Jesus Firm nas promessas de Jesus Estamos firmes! Oh, grava-chômen errados Nos dias de Noé, a maioria distraída Mas nós construindo a arca Com as nossas orações Com os nossos louvores E quando entrarmos na arca, já era Ninguém vai poder dizer que não foi avisado Amém? Que verão agora não mais Glória a Deus! Castiga o juiz de Deus Aleluia! Nós estaremos guardados Aleluia! Em nome de Jesus Porque a promessa é Que seremos arrebatados vivos Aleluia! Que remanescente Que não se corromper Aquele filho varão de Apocalipse doce A noiva em Filatela Que a palma de Jesus É a cl favor Que amém! Que amém! Que amém! Que amém! Amém!